No último período, ficou absolutamente claro que as medidas que estão sendo tomadas pelos governadores são cada vez mais medidas de aparência e de caráter político. Os governadores já decidiram, todos os governadores, prefeitos, a burguesia de conjunto, já decidiu suspender o isolamento social. O que eles estão fazendo nesse momento é, em grande medida, um jogo de cena para arrastar a opinião da classe média para o lado deles. Inclusive, estão propondo nesse momento, em alguns lugares, medidas mais radicais para preparar a situação em que eles vão ser obrigados a abrir o isolamento social para defender a economia. Uma medida em particular que mostra que tudo é um jogo de cena é o que está acontecendo em São Paulo. O prefeito Bruno Covas propõe intensificar o rodízio, que é uma medida que só pode ter um efeito negativo em relação à propagação da epidemia. Se o rodízio é mais intenso, significa que as pessoas que saem de casa vão ter que usar o transporte público. E todo mundo sabe que o transporte público é um dos grandes meios de difusão do vírus. Por exemplo, no Rio de Janeiro, 22 motoristas de ônibus morreram em função do coronavírus. Isso pelo que nós temos informação do que está acontecendo. Então, quer dizer, se você proíbe a saída de pessoas com automóvel e joga as pessoas do automóvel no transporte público, logicamente o que o prefeito vai dizer é que, se a pessoa for proibida de sair do automóvel, ela não vai sair de casa, o que não é real. Se ela precisar sair de casa, ela vai sair de casa. Ela vai usar outro meio de transporte. Dependendo de quem seja a pessoa, principalmente se as pessoas forem das classes sociais mais pobres, elas vão usar o transporte público de preferência. Não vão pegar um táxi, não vão pegar um Uber, nada disso. Vão usar um ônibus, vão usar o metrô. Então, quer dizer, mostra que são medidas apenas políticas, para mostrar que o governo está intervindo energicamente contra o coronavírus, quando isso daí é pura aparência. Em alguns lugares, os governadores ameaçam, ou já executaram o lockdown. E é interessante que essa medida, que é profundamente antidemocrática e perigosa, extremamente perigosa, a própria Organização Mundial de Saúde, veja que nós estamos citando uma organização que não tem nada de esquerdista, que é uma organização ligada ao imperialismo mundial, falou que o lockdown nas comunidades mais pobres pode levar a um aumento das mortes por causa da situação econômica que o lockdown cria. Quer dizer que não é uma medida que seja recomendada, nem mesmo pela própria Organização Mundial da Saúde, que tem essa posição meio centrista em relação ao problema da pandemia, para enfrentar isso daí. Mas qual é a vantagem do lockdown? A vantagem do lockdown é que ela dá a impressão de que o governo está agindo com toda a força para conter a epidemia, quando, na realidade, é apenas uma medida de força contra a população pobre. Essa medida, além de tudo isso daí, seguramente vai dar lugar à repressão, mais repressão da população pobre. Em alguns lugares, essas medidas começam a adquirir um caráter grotesco de repressão. No Piauí, onde o governador é do PT, o Wellington Dias, o governador decretou a lei seca. Quer dizer, uma das medidas extraordinárias contra o coronavírus é que o pessoal não pode beber. Se você tomar uma cerveja, isso daí vai aumentar a propagação da epidemia. Não sei como que aconteceria isso, não sei se é pelo hálito alcoólico da pessoa que vai propagar o vírus. Segundo o governador, a explicação totalmente sem pé nem cabeça é que a bebida alcoólica acaba aglomerando pessoas nos bares. Se o problema é esse daí, o governador deveria simplesmente manter o fechamento dos bares. se é um ponto de aglomeração tão grande assim, deveria se fechar os bares por um período e tal como parte do isolamento social. Então, nós estamos vendo que isso daí, na realidade, não serve para nada. É apenas uma tentativa de criar uma ilusão de que os governos estão agindo com bastante força contra o coronavírus e, na realidade, é uma preparação para a abertura da economia que vai vir em seguida. Um problema que deve ser destacado e tem que ser muito bem debatido é a posição da esquerda diante disso. A esquerda, de um modo geral, ela tem apoiado, isso daqui precisa ficar muito claro, a esquerda institucional, ela tem apoiado todas as medidas que foram tomadas pelos governadores e também, em parte, pelo Bolsonaro na questão da pandemia. Apoiam as medidas antidemocráticas de lockdown, de uso da força contra a população, seja da força policial, seja multas, etc. Que também é uma forma de forçar a população. Apoiaram, inclusive, nós já destacamos isso na semana passada, a proibição. Apoiaram ou não? Propuseram ao Ministério Público a proibição de atos públicos em Brasília e não falam nada nem sobre o problema do transporte e nem sobre uma série de medidas que estão sendo tomadas para que a população trabalhadora volte ao trabalho. Pelo contrário. Em alguns lugares, por exemplo, em São Bernardo, o sindicato fez acordo para a volta ao trabalho dos trabalhadores metalúrgicos, quando, na verdade, todos os sindicatos, se fossem coerentes com a ideia do isolamento social, deveriam propor que os trabalhadores não trabalhassem. No entanto, em todos os lugares, os sindicatos estão apoiando, na realidade, a volta ao trabalho. Não há nenhuma medida efetiva para conter essa volta ao trabalho, mesmo ali onde a volta ao trabalho é totalmente desnecessária. e, inclusive, essa volta ao trabalho já é uma medida clara de liquidação do isolamento social. Quer dizer, a conclusão fundamental é que, no que diz respeito à pandemia, há uma unidade total entre a esquerda institucional e a política geral da burguesia, que é uma política que é totalmente inefetiva no combate ao coronavírus e que deixa a população completamente desprotegida, porque não há nada a não ser o isolamento social. O isolamento social é parcial e ele já está sendo revertido completamente. Quer dizer, vai acabar que vai se impor, em última instância, a política do Bolsonaro, que é a política da imunização pelo contágio, pela infecção de um número muito grande de pessoas. O que é uma política que ninguém sabe onde vai dar também, porque há muitas pessoas que dizem que ninguém sabe como é que vai acabar a questão do coronavírus. Há opiniões, inclusive, de que o coronavírus nem vai acabar. Há uma ineficiência extraordinariamente grande da ciência burguesa para aparecer com uma vacina. É uma coisa espantosa isso daí. Vocês imaginem que nós vivemos num planeta onde há, sei lá, milhões de universidades, centros de pesquisa diversos, etc. Só que esses centros de pesquisa não conseguem encontrar uma vacina para um vírus que está assolando o conjunto da população mundial. É uma incompetência extraordinária, é um sinal de barbárie que nós estamos vivendo. que nós estamos vivendo.